Falando à imprensa, após a corrida, Hamilton descartou um pedido de desculpas para Verstappen, já que ele entende que não foi responsável pelo acidente desse domingo. É claro que ele falou que não gosta de ver ninguém machucado, mas disse o seguinte, não acho que esteja em posição de precisar pedir desculpas por qualquer coisa, nós estamos ali correndo. Soube que Max estava no hospital, foi logo depois da corrida, e claro que isso me preocupa, ninguém quer que o outro se machuque. Talvez eu vou procurá-lo para saber se está bem, até porque nós vamos lutar outro dia, temos corridas duras pela frente e temos de aprender a encontrar um equilíbrio decente. Não concordo com o que fizeram os comissários, mas mato no peito a punição e sigo com o meu trabalho. Aí ele foi avisado de que o Christian Horner disse que se tratava de uma vitória vazia, ele disse, não sinto vazia, tem duas mil pessoas que trabalham incrivelmente duro na minha equipe, isso não é sobre mim, é claro que eu não queria que isso acontecesse na corrida, mas acho importante todos nós darmos um passo atrás, porque as emoções estão à flor da pele. É, Gabriel curtiu o comentário, mas racional por enquanto que nós temos ali no meio dos pilotos, de quem se esperava de fato um comentário racional. Mas é bom a gente lembrar que Rosberg ganhou em 2016 o campeonato, tirando Hamilton da racionalidade e do prumo dele, tanto que nesse momento os dois não têm uma relação como tinham, como era desde o começo da carreira. Você crê que a Red Bull vai continuar investindo nesse assunto para tentar desestabilizar Hamilton? Acho, acho que a Red Bull tem na cabeça dela que só ter o melhor carro não é o suficiente para bater a Mercedes e o Hamilton. E nem ter só, só entre muitas aspas, o Verstappen, que é um tremendo piloto, ela acha que precisa ter o melhor carro, ter o melhor piloto, ter a melhor tática, ter o melhor desempenho em todas as pistas, ter o melhor jogo de bastidores, tudo. Então, eu vejo a Red Bull atuando em todas as áreas possíveis para garantir que ela seja a melhor em todos os aspectos possíveis para só assim conseguir acabar com o domínio que a Mercedes vem impondo desde 2014. Porque racionalmente não faz o menor sentido quase nenhuma dessas declarações. A comemoração não foi desrespeitosa, a vitória não foi vazia, a Mercedes não baixou a nível nenhum, como o Helmut Marko falou, ele não merecia uma corrida de suspensão. Acho que se a gente for pensar racionalmente, nenhuma dessas declarações faz o menor sentido. Então, eu realmente acho que é uma tentativa de desestabilizar muito mais do que pressionar a FIA ou qualquer outra coisa. Acho que é uma pressão sim, mas uma pressão em cima do Hamilton e da Mercedes. Tirar eles do prumo, como você falou. Como o Rosberg conseguiu fazer de dentro para fora. Ele estava dentro da Mercedes e conseguiu entrar na mente do Hamilton. Para o Verstappen acho que é mais difícil por não estar lado a lado. Mas dá. Talvez dê. Vamos ver os próximos passos. Eu acho que vai ser algo que a gente vai ver até o final do campeonato. Quando a Red Bull ganhar, ela vai querer pisar. E quando ela perder, ela vai fazer o que ela fez ontem. E eu acho que em determinado momento a Mercedes vai fazer a mesma coisa. O Hamilton talvez não. A Mercedes sim. A Mercedes eu acho que vai entrar nessa. 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 Eu acho que vai entrar nessa.